Fala meu povo, saudações rubro-negras a todos vocês, tudo bem? Tamo junto aqui na nossa TV Arena pra trazer mais novidades do Vitória pra vocês E eu te peço, curta este conteúdo, compartilhe pra mais rubro-negros, espalhe nos grupos E claro, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho também pra receber as notificações da nossa TV Arena Novidade da manhã desta quarta-feira é que o Vitória divulgou os valores dos ingressos pra o jogo contra o Cordino As vendas já estão liberadas pessoal, graças a Deus vamos voltar a encontrar o nosso leão da barra no nosso barradão 5 de janeiro, Vitória e Cordino, primeira eliminatória da pré-copa do Nordeste 2023, é isso aí E os valores? O setor de arquibancada também já tem seu preço definido Vou trazer os valores dos ingressos pra vocês agora Você vai ver aí na tela, no card divulgado pelo clube, nas suas redes sociais R$ 40,00 a meia e R$ 80,00 a inteira pro setor de arquibancada R$ 60,00 a meia entrada e R$ 120,00 a inteira pro setor de cadeiras E o sócio Bronze, que tem 30% de desconto, paga R$ 56,00 na arquibancada e R$ 84,00 no setor de cadeiras E é bom sabientar que você pode ir no site do Futebol Card, fazer o seu check-in e confirmar a sua ida pro jogo Você que é sócio, você não sócio, pode comprar seu ingresso online também, cômodo, rápido e objetivo Muitos torcedores inclusive já fizeram o check-in E eu complemento dizendo o seguinte torcedor, os sócios prata e ouro tem acesso garantido E poderão assistir a partida tranquilamente acessando o nosso barradão Então, ingressos liberados pra Vitória e Cordino E mais tarde galera, tem a apresentação do atacante Léo Gamalho A TV Arena estará acompanhando os detalhes e trará tudo aqui pra vocês Beleza? Tamo junto e saudações do Bruno Negras a todos Tchau! 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 Tchau!